Fala galera, beleza? No último vídeo eu mostrei pra vocês a modelagem da Sangria, filha do Dom Drácula e hoje estaremos fazendo molde por camada utilizando o silicone rosa da Rede Lise e silicone de construção desses asséticos de sua preferência Eu sou Henrique Corbeira e você está no canal A primeira etapa consiste em preparar umas 3 camadas de silicone rosa porque o silicone rosa que vai copiar os detalhes da peça Se você fizer direto com o silicone assético, não vai dar certo e você vai acabar enchendo de bolha e provavelmente perdendo seu trabalho Então primeiro pelo menos 3 camadas de silicone rosa utilizando um pincel pra ajudar a levar o silicone a todos os cantinhos Você poderá limpar o pincel utilizando o thinner Feito isso, você vai pegar o silicone assético e tirar um pouquinho desse silicone Nesse momento a gente vai dar uma espatulada nele e vai jogar gotículas de água Vamos trabalhar sempre em pequenas porções pra dar tempo de executar todo o processo Feita a mistura, a gente vai ter mais ou menos 2 minutos pra aplicar Então tem que ser bem rápido E o objetivo aqui é tirar todos os negativos Então a gente tem que zerar todos os negativos deixando todos os cantos com ângulos positivos para que a extração do molde seja feita de forma bem fácil Essa borrifada de água e essa espatulada que a gente vai dar vai acelerar o processo de cura do silicone e vai fazer com que ele cure por completo e não formando aquela película que demora muito tempo Para fazer a laminação da fibra de vidro você pode seguir esse vídeo que está no cardzinho aqui Vou pular esse processo porque o objetivo do vídeo é mostrar essa técnica com os dois silicones Depois da fibra de vidro pronta eu optei por cortar com a dremio Pois eu deixei secar de um dia pro outro Então ela estava bem dura já E vou auxiliando com o aspirador para não fazer muita sujeira Corte todas as bordas deixando um espaço para você poder fazer a furação Nessa furação eu usei uma broca de 7mm que é parafuso 1 quarto E para parafusar eu vou usar parafusos com porca borboleta para fazer um aperto bem rápido e sem o uso de ferramenta Com muito cuidado e ajuda de um martelo e uma chave de fenda eu vou dar pequenas batidinhas para abrir o molde A primeira metade foi bem fácil de sair A segunda já foi um pouquinho complicado Tive que colocá-la de volta ao molde e forçar pela base Porque ela acabou dando uma travadinha mecânica ali embaixo Vocês vão poder observar que eu criei bordas E nessas bordas eu apliquei um papel cartão para criar divisão entre os moldes E eu já apliquei a fibra de vidro direto nele Aproveitei também para fazer os encaixes e conferi todos os negativos da peça Então sim, eu cobri toda a peça ajustei Infelizmente não consegui gravar toda essa etapa por problemas técnicos Mas acredito que dá para ver bem aí como fazer E caso fique alguma dúvida eu vou estar fazendo aí alguns vídeos que vou utilizar essa técnica e vai dar para ver melhor E com a ajuda de um estilete a gente vai abrir toda a peça retirando o silicone com cuidado para não ter nenhum rompimento A parte de trás vai sair mais fácil Vocês vão observar que o silicone ficou muito mais resistente mesmo ele sendo flexível Se fosse só com silicone rosa a gente não conseguiria essa estrutura Então assim, é uma forma de economizar também E já a parte da frente como ela tinha os negativos ela tem algumas partes mais grossas como por exemplo ali debaixo do braço e entre o pescoço e o braço onde tem o encaixe da mãozinha Molde perfeito Aqui o moldezinho da gola, da capa dela Moldezinho de copinho simples Copa em resina Essa gola ia atrapalhar muito se eu fizesse ela no molde já direto por isso que eu separei É muito importante nesse tipo de molde conferir depois no silicone se não ficou nenhuma rebarbinha pontinha uma partezinha que faltou que vai atrapalhar na hora de você encaixar de novo na contracapa Então deve-se averiguar tudo cortar todas as rebarbas e deixar o molde bem lisinho Se precisar tirar uma pontinha ou outra pode tirar que não vai ter problema que a contracapa vai acomodar esse molde perfeitamente Encaixa o molde na contracapa e sempre vai verificando para ver se não ficou estufadinho Ela tem que estar acompanhando certinho a contracapa Bom galera, espero que vocês tenham gostado dessa técnica aí que dá para economizar um pouquinho de silicone e facilita a vida na hora de fazer os encaixes No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a cópia em fibra de vidro e em seguida como preparar e fazer a pintura da sua peça Espero que tenham gostado Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau